Contemporaneidade e design marcam projeto de restaurante no centro da capital. Projeto do arquiteto Emerson da Silva. Proposta do projeto da casa a começar pela estética da fachada, Emerson. Bom, primeiro que a gente está num cruzamento muito importante da cidade, né? A gente tem a Antônia de Bimussi e a gente tem a Osmar Cunha, que são duas avenidas importantes no entroncamento do centro da cidade. Nossa preocupação maior sempre foi de que as pessoas que estivessem no espaço de refeição, ou seja, no espaço aqui na adega, que o prato fosse resguardado. Diferentemente da situação do café, que se abre totalmente para ser visto, né? Porque a ideia é que o café fosse uma vitrine. E os tons adotados? Bom, primeiro para marcar a esquina, né? A gente tinha essa pretensão de usar a transparência do vidro para a Antônia de Bimussi. E o marrom, o café, o camurça, voltado para a Osmar Cunha, para dar esse destaque na esquina. E no projeto de interiores, fala sobre o conceito de ocupação e sobre a ambientação nos vários ambientes. Você tem o restaurante, que é o espaço para o almoço executivo, ou para a comida contemporânea, noturna, para esse espaço mais de à la carte. E durante as refeições também tem os outros espaços, como é o caso do Shoppe Stella Artois, que é um local mais para fazer um happy hour, assim como o terraço da Grey Guzzi, que também tem essa função do happy hour. E a questão do café, né? O café da Amarula, além de fazer cafés com o barista da casa, também tem drinks, né? Que são servidos durante o dia. E nesse espaço, um trio de pendentes marcando a área das mesas, poltronas, swan. Esses clássicos do design dão peso para o projeto, Emerson? Então, a ideia foi, primeiro, usar o clássico, né? Então, as mesas são sarine, as cadeiras, as poltronas são a Neia Cobbsen, mas a luminária é uma luminária bem contemporânea, uma luminária que se chama a luminária bossa, né? Que tem um desenho extremamente contemporâneo, premiado e tal, e ela tinha exatamente essa intenção, de ter uma iluminação pontual, mas que ela também pudesse ser reflexiva para o forro, né? Para dar essa coisa de marcação mesmo dessas três mesas cativas, digamos assim, desse espaço da Wine, né? Essas poltronas vermelhas ali estão contrassenando com o painel de MDF. É um recorte a laser, isso, Emerson? O painel todo foi desenhado em cima do desenho do troféu que premiam os melhores tiradores de chope da Stella Artois. E no café, conceito de ocupação do café? Um espaço mais despojado, né? E também tem um espaço para tomar o cafezinho rápido, né? Na bancada, mas talvez a grande sacada seja a decisão do mobiliário no café. E as atenções também se voltam no café para esse ripado no teto que tem continuidade numa das paredes. A ideia do desenho do forro foi de, primeiro, fazer uma marcação de teto e parede, mas, principalmente, para dar destaque e conduzir o olhar das pessoas para a marca predominante do espaço. O que esse projeto representou no portfólio do teu escritório, Emerson? Bom, primeiro, uma novidade, né? Uma novidade porque a IBI é um escritório que trabalha muito na área da saúde. Contatos no nosso site, caseciatv.com.br Acesse e confira. A gente vai para o intervalo e, na volta, você confere o colorido dos mosaicos de Lice Figueiredo nas ruas da Lagoa. É um estante só, não sai daí. É um estante só, não sai daí.